Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e C.E.s de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Sumo e Arbituin. Categoria. Literatura e ficção. Laura Praes é uma produtora de telejornal que descobre que sua filha, Serena, será morta. Ela não conhece o assassino ou suspeita de seus motivos, mas sabe exatamente quando, como e onde o crime acontecerá. Apesar de todas essas informações, a protagonista terá grande dificuldade de manter sua filha a salvo, mas o destino terrível de Serena manterá Laura no encalço do criminoso. Será que tudo não passa de um sonho ou realmente tudo está acontecendo? Conseguirá Laura manter sua filha a salvo? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!